Vou com Fiat, o mais bravo do YouTube. Vou lá me encher, não faz a boca, não é delícia. A barra tá na terça, só vinha tá preparada. Se eu sentir o pato, eu te deixo de escoroada. Eu digo a tua, é que vocês vão enlouquecer. É a sua vida, é a pena, é que eu só me deixei. A força é um resímen, a nossa higiene é tentação. De batejar a noite, eu vou estar no balão. Nós só trabalham pra mexer, não vai ver o que eu estou. Aonde tem piano, fala que eu vou enlouquecer. Nós só trabalham pra mexer, não vai ver o que eu estou. Aonde tem piano, fala que eu vou enlouquecer. Só porque eu sou menor, eu não entro em bancaria. Mano lá no lixinho, passa a boca, não vai delícia. A barra tá na terça, só vinha tá preparada. Se eu sentir o pato, não, eu te deixo de escoroada. Eu digo a tua, é que vocês vão enlouquecer. É a sua vida, é a pena, é que eu só me deixei. Você não resímen, a nossa higiene é tentação. De batejar a noite, eu vou estar no balão. Nós só trabalham pra mexer, não vai ver o que eu estou. Aonde tem piano, fala que eu vou enlouquecer. Nós só trabalham pra mexer, não vai ver o que eu estou. Aonde tem piano, fala que eu vou enlouquecer. 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 Obrigado.